Fala, Nickfans! Beleza? Sou aqui Victor Hatchba do canal Nickfans Brasil. Hoje estou vindo aqui com um corte para esse canal muito legal. O rolê aleatório de Josh Hart com o Eltinho do Paranaclube, pessoal. Eltinho, seja muito bem-vindo aqui no canal Nickfans Brasil. Cara, é um prazer estar falando contigo e contar um pouquinho dessa história e dessa camisa que foi parar lá para o Josh. Feliz demais e vamos trocar um papo aí maneiro. Inicialmente, Eltinho, quero te dar os parabéns com relação ao Paranaclube pela campanha, voltando ao lugar que não merecia ter saído aqui no estado do Paraná. Então, inicialmente, Eltinho, parabéns para você e todo o grupo do Paranaclube pela volta à primeira divisão. Cara, obrigado. Obrigado. Para mim foi uma honra muito grande estar voltando depois de 18 anos, que a minha base foi no clube. E um desafio enorme, desafio grande, difícil. E a gente conquistou junto com a ajuda do grupo de jogadores, torcedor, diretoria, comissão técnica. Ficou todo mundo de parabéns. Um passinho pequeno para onde o Paraná deve voltar ainda, que é no cenário de um campeonato brasileiro, né? Disputar de novo. Então, um passinho pequeno, mas muito importante. A gente está bem feliz de ter conquistado. Como eu disse, assim, nos bastidores, né? Sou Curitiba, mas tenho um carinho pelo Paranaclube, né? Espero que o Paraná volte ao lugar, como você disse, o lugar que ele merece, né, cara? Voltar à elite aí do futebol brasileiro aí. Realmente fico aí torcendo a que o Paraná consiga aí, né? Parabéns mais uma vez. Obrigado. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Chamei você aqui, né? Seguinte, como que surgiu essa oportunidade, né, de presenciar o Josh Hart com uma camisa autografada? Foi algo planejado ou aconteceu, assim, de forma espontânea? Cara, aconteceu, assim, do nada. Porque a minha irmã trabalha na casa dele, nos Estados Unidos, e ela é empregada. Até ela tava falando com a minha mãe ali agora mesmo. Ela sempre liga pra minha mãe. E ela falou, né, que tinha um irmão que jogava bola e tal. E ele falou, pô, eu gosto bastante de futebol, gosto do Brasil também. Aí eu perguntei pra ela, você consegue entregar uma camisa do Paraná? Porque como tava naquele processo também do Paraná de marketing muito bom que você viu pela internet, né? A torcida comprando a ideia. A gente chegou a ficar em nono lugar do ranking de públicos, ganhando até de times da Série A. Eu falei assim, ah, vamos bombar um pouco mais. Vamos tentar bombar um pouco mais, né? O Paraná e tal. Eu perguntei pra ela, será que é difícil? Ela falou assim, ah, Elton, manda. Aí eu autografei ali, assinei e mandei. Aí foi com ela daí, né? Ela teve que entregar e ele aceitou tirar a foto também, muito gentil. Que às vezes, né... Sim. Tem jogadores, não só, tem atletas, né? Que às vezes não podem tirar a foto com outras camisas e tal. E ele foi muito gentil e tirou essa foto e do nada bombou, né? Como você viu. Sim. Nossa, achei muito legal aqui, né? O canal aqui se sabe, é sobre o Nix aqui. E na época agitou, né, a galera aí pra saber o que aconteceu e tal. E, enfim, tô trazendo você aqui pra contar a história, né? Mas como é que foi a tua reação, cara, ao ver o Josh Hart, né? Jogador aí do New York Knicks, vestindo aqui, ó. Mostrando aqui a camisa do Paraná Clube com o teu autógrafo. Cara, eu curti pra caramba, né? Não achei que ele ia poder tirar essa foto, não criei expectativas e tal. Mas quando ele postou e a minha irmã mandou a foto e a gente postou, o pessoal do clube também aproveitou o embalo, postou também. Sim. E muita gente mandando mensagem. Pô, mas como que conseguiu uma camisa do Paraná, né? Porque, pô, o time tá praticamente sumido e do nada aparece lá com o cara da NBA. Então, pô, foi muito legal. Eu curti pra caramba mesmo, curti muito. E a minha irmã tá com uma camisa lá pra me mandar, uma camisa dele. Ele vai dar um autógrafo também e vai me mandar uma camisa do Knicks. Ah, que legal, cara. Que legal. E você teve chance, assim, de conversar com ele ou algum representante do jogador, assim, depois do presente ou antes do presente? Não, não. Isso foi tudo intermediado ali por causa da minha irmã que trabalha lá na casa dele, né? Sim. Já fazem, acho que, se eu tiver errado, uns dois anos. E apareceu essa oportunidade. Ela também aceitou e ajudou. A gente não sabia que ia dar essa repercussão toda, mas ainda bem que ele postou e deu. E ficou bem legal, ficou bem maneiro. Isso mostra a pessoa que ele é também, a qualidade que ele tem, a humildade, né? E jogador, todo mundo tá vendo que ele é um grande jogador também. E é isso, cara. Deu tudo certo. E como é que, assim, como que os torcedores, né, do Paranaclube e o clube reagiram ao saber, né, dessa notícia, dessa situação aí, desse rolê aleatório? Então, muitos... Como eu falei pra você, que tem bastante jogadores que entendem e gostam muito da NBA, né? Então, outro não sabia quem era ele, outro já sabia, mas como é que você conseguiu? Eu falei, cara, desse jeito, do jeito que eu tô falando aqui é o que eu consegui e tal. A minha irmã ajudou pra caramba. Aí, eu fiquei de fora dos dois primeiros jogos ali da estreia, até mais jogos, e eu tava indo na arquibancada assistir. Aí, a gente tava andando, assim, atrás de um cara e os caras conversando. Falei assim, pô, você viu o Eltinho? Você viu o que ele fez? Ô, conseguiu mandar uma camisa lá pro Josh e tal, não sei o quê. Aí, eu só cutuquei atrás dele, assim, eu mesmo que mandei. Ele olhou pra trás. Não, você não é o Eltinho. Eu peguei o óculos dele, assim, tirei. Tá vendo agora? Eu sou o Eltinho e eu que mandei a camisa pra ele. Não acredito, como é que você fez isso? Aí, tive que contar a história de novo. Mas, tanto o pessoal do clube, como o pessoal da torcida, assim, curtiu pra caramba. Teve vários comentários e foi legal, foi legal. Muito legal. Nossa, cara, eu achei muito legal mesmo, assim. Ninguém esperava isso, né? Assim, com a camisa, um exemplo, né? Não desmereceram nenhum, né? Nenhum time. Mas, por estar em divisões diferentes e tal, tamanho de time, mas poderia ser um Flamengo, poderia ser um Corinthians, um Palmeiras, São Paulo. Não, um Paraná. Aí, tipo, o Paraná tava começando a voltar em evidência, daí mais essa. Foi legal, foi muito legal. Não, eu tava na minha timeline, no dia, assim, mexendo, assim, quando, de repente, deu... Hã? Como assim, Josh Hart com a camisa do Paraná? É, tipo... Cara, eu me pego de surpresa no timeline do Instagram, assim, sabe? Foi... Nossa, foi totalmente inusitado, assim. Eu achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. E o que significa pra você, assim, ver uma camisa sua, autografada, né? E com o Josh Hart mostrando pro pessoal, assim, nas redes sociais, assim... O que que significou pra você, assim, na sua opinião? Ah, é gratificante, né? Eu pedi a camisa pro pessoal do clube, eu falei o que eu ia fazer, eles curtiram e tal, e esperamos chegar, né? Nas mãos deles, né? Então, aí, depois, quando chegou, eu falei assim, cara, que legal. A gente pode fazer muita coisa ainda, né, cara? Tipo, mesmo a distância. Se você tem algum conhecido que possa te ajudar, as coisas podem chegar onde você quiser, entendeu? Então, eu quis fazer isso pra ajudar o Paraná também, a campanha de marketing tava sendo feita, e isso ajudou pra caramba. E minha camisa com o cara da NBA, de uma das principais franquias da NBA, é muito gratificante, é muito legal, e eu fiquei honrado que ele... Pô, o cara tem a minha camisa, meu. Então, é bom, é muito bom. E em breve você vai ter a dele também, né? Verdade, daqui a pouco, daqui a pouco chega, vai chegar. Vai começar a temporada agora, né? Daqui, acho que, 45 ou 50 dias, mais ou menos, né? Minha irmã vai no jogo e vai pegar autógrafo de todos pra mandar a camisa. Ah, que legal. E você pretende, Altinho, um dia ali visitar a cidade de Nova York e assistir no Madison Square Garden, o New York Knicks, aí, pra, de repente, acontecer esse encontro ao vivo aí com o jogador? Ah, eu acho que esse encontro vai acontecer. Depois dessa troca aí de camisa, pelo contato que tem com a minha irmã, eu já fui a Nova York, né? Eu já fui, só que não assisti um jogo do Knicks. Quando eu fui, foi em dezembro. Em dezembro tá rolando, né? O campeonato. Só que em Nova York eu não assisti. Mas quando eu fui em Orlando, eu assisti dois jogos. Miami, não. Orlando, três jogos. E Miami, um. Então, eu curto muito. Sempre quando eu vou, eu tento, né? Assistir o jogo da NBA. Só que agora é diferente. Agora eu quero ir pra Nova York, assistir um jogo do Josh e, quem sabe, a gente se encontrar, né? E tem chance de se encontrar brasileira, né? Que tem uma brasileira aí que namora o Dils Miley McBride, né? Que é jogador do New York Knicks. A Ana Zorteia. O brasileiro Ana Zorteia já passou aqui, inclusive, né? No Nick Fans Brasil aqui, contando até a história de como é que eles começaram a namorar e etc. E o Trey McBride, né? Que é o irmão aí do Dils McBride. E agora só a história aí, né? Mais uma vez aí o Brasil aí, né? Se encontrando aí com o New York Knicks. Cara, que história bacana. Então, a NBA tem muito disso, né? Muitos brasileiros gostam da NBA, né? Tanto é que já teve jogos da NBA aqui no Brasil, né? Então, eu sou um fã da NBA, sou um fã de futebol, de Fórmula 1. Esses são os três esportes que eu mais gosto de assistir, que eu mais gosto. E os brasileiros também. Os brasileiros curtam pra caramba. Onde a gente vai, tem brasileiro. Em Orlando, Miami, tudo pra assistir jogo também. A oportunidade que vai... A oportunidade que tem, já aproveito pra assistir um jogo também. Ah, que legal, Tim. Cara, muito legal, cara. Muito legal aqui registrar, né? Do Nick Fans Brasil aqui, que é um canal que a gente aborda basicamente New York Knicks há quase quatro anos, né? Aqui no YouTube. E me sinto honrado aqui por contar essa história junto com você, né? Você contar a história aqui no canal. A respeito aí desse rolê aleatório. Você e o Josh Hart, né? Do New York Knicks. Eu, Tinho, quero agradecer o teu tempo aí disponível aqui ao canal, né? E, cara, desejo todo sucesso aí pra você. Desejo todo sucesso aí pro Paranaclube, que ele continue aí nesse caminho ascendente, né? Que ele possa, como eu disse, voltar ao lugar onde merece. E torço, cara, que aconteça esse encontro ao vivo aí, os dois aí. Vai ser muito legal aí. E vou querer registrar de novo aqui no Nick Fans Brasil. Assim que chegar a camisa, eu mando uma foto com a camisa. E assim que a gente se encontrar, quando eu for pra lá também, e se acontecer esse encontro, a gente marca de novo pra trocar mais essa história, contar um pouco mais dessa história. que tudo começou numa entrega de uma camisa, daí vai mandar dele, depois, se Deus quiser, tem o nosso encontro aí. Vai tendo bastante história pra contar. E eu quero agradecer a oportunidade também. Sou um fã de basquete, como eu falei, gosto pra caramba. O Knicks é uma das principais franquias da NBA. Então, prazer estar falando contigo também. Quando vier a Curitiba, me avisa. A gente vai assistir um jogo, alguma coisa. Vamos num rock, né? Gosto de rock, a gente pode ir num rock. Tá bom. Opa! A gente combina, a gente combina. Tá ótimo, meu Tinho. E obrigado aí pra galera aí. Não esqueça de deixar seu like. Compartilha, pessoal, esse vídeo aí, que é muito legal, galera. Beleza? Obrigado a todos aí que assistiram esse vídeo. E let's go Knicks, pessoal! E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Knickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez, o canal Knickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knickfans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Knickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knickfans! Um abraço! E aí E aí Tchau, tchau